Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Bom, se você já sabe qual jogo que é, né? Vamos aí então de Resident Evil 4, né? O jogo que tenha guardado aí da galera. Eu entrei antes aqui pra dar uma configuração, tô com a versão deluxe. Vestindo algumas coisinha aqui, mas ainda não entrei no jogo não. Aqui tem um bônus. Esse aqui que você libera provavelmente depois. Clássico de todos os jogos de Resident Evil. Ah, esse aqui é skin. Oh, temos skin maneiras, né? Isso aqui é skin? É skin, eu acho que é skin. Emo? Tira muito o que o cara é, né? Aqui já tem umas armas aqui, deixa eu ver. Então, bom, isso aqui eu acho que é um personagem. Não sei se eu clicar aqui, dá pra alterar. Vamos lá gente, vamos começar aqui a nossa campanha aí do Resident Evil. Agora você pode mudar roupas e acessórios dos personagens no menu extra. Agora você pode mudar roupas e acessórios dos personagens no menu extra. Um collection мод liaison com as pessoas que também no menu extra. Um look, qual é o weak Dorothy? Um pouco padrão... Um pouco herói... Um vilão... Hum, olha! Um Met accompagnetico não só mesmo! Gostei dessa aqui, mas sabe muito o que o Leon é Deixa eu ver o que que tem mais aqui Acessório Um óculos Gostei mais dessa aqui Filtros Não, que filtro louco é esse? Música é original não Bom, acho que eu não vou mexer no Leon não Tens que maneira aqui, mas Pode trocar depois né, mas vou deixar o padrão do jogo Tá Para quem jogou Resident Evil 4 2005 Está aqui recomendado para mim, os inimigos são mais fortes E os desafios são mais difíceis Certos vídeos são mais caros Um padrão Isso aqui cara, já é tipo assim Trai rage mesmo Não tem nenhuma vontade não Mais bala Ó Rinde mais bala Recupera algumas vidas automáticas quando está em perigo Certos vídeos são mais baratos Caralho Vou manter padrão Vou manter padrão Vamos ver Vamos ver Vamos ver Quem é esse personagem? Já foi um corte mesmo 30 de setembro de 98 É um dia que eu nunca vou esquecer Foi quando o policial em mim morreu E naquela noite Raccoon City foi obliterada Graças as armas biológicas da Umbrella Eu consegui fugir Mas muitos outros Não tiveram sorte Foi convidado depois para um programa ultra secreto do governo Não que eu tenha tido escolha O treinamento As missões árduas quase me mataram Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse para esquecer aquela noite A dor Por um segundo que fosse Dessa vez Pode ser diferente Tem que ser É Bem fiel Que é o jogo Então me diz Yacht Por que você veio para esse fim de um mundo? Praticamente onde o Judas perdeu as botas? Digamos Que estou procurando alguém Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou Disse na lata, ajuda ele Vocês não vieram até aqui para assar marshmallow, né? Puta aqui pra lá Ou vai ver vieram Você tem o senso de humor esquisito Vou te contar um segredito Só que entre nós Muita gente ta sumindo nessa raça Tá dando as quedas de FPS Acontecendo faz um tempo Na troca de imagem Deve ser outro dia normal para vocês, né? Há uns dias viemos atraser uns alpinistas perdidos Eu sei que vocês vão me ajudar Eu tô apertado Eu tô apertado Ah não, acho que eles estão a noite mesmo Te has bebido el bar enteiro? Você fuma? Você olha na porra deus, você já viu que aceita né Ah, ele não faz isso não Já é diferente né Ele devia estar bem apertado Você não lembra o que seria assim não? Eu acho que não Será que você podia dar uma olhadinha? Cara chapado Eu vou ficar aqui no carro Eu não quero acabar levando nenhuma multa Mas que bela ajuda E é isso ai né gente Vamos lá então Não sei se minha câmera fica melhor aqui 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 eu vou ter que fazer alguns azuis Se cipar vai Então mas Deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que que temos aqui Uma bota Assim Bem mais terror do que um Estância ambiental né Um macabro Vai correr Por aí O R1 também pode correr Bom, deixa eu dar uma mexida Numa parada aqui Só que ainda dá pra atirar Aqui Agora tá melhor Percebem Será que ele foi muito longe? Vamos lá Vamos ver como é que tá aqui Eu lembro que do demo Começando essa parte aqui Eu acho Eu tô voltando Aparentemente sim Aqui 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 é onde o cara tava mijando Dá pra ver umas coisas loucas Podridão Igualzinho no outro mesmo É uma receita doida Sei lá Um sacrifício Gosto muito louco Bolinha Deixa eu ver aqui O cutelo aqui Que não dá pra pegar não Bom, é a parte do demo Nessa parte aqui Cheguei a jogar Iniciozinho Aqui o demo Seria uma parte mais Isolada Mas não Será que eles vão mudar Alguma coisa aqui Acho que não Alguém em casa Aqui a gente não encontra ninguém Só depois Então De boa Lembro aqui dessa parte Depois vai ter uma galera aí Isso aqui Aqui é um negócio pra ver Alguma coisa escrito aqui O julgamento está próximo É isso aí Tem um buraco Dá pra ver do outro lado Ok Temos parada louca Aqui não dá pra abrir agora A gente tem que vir pra cá A gente tem lanterra Até agora não deu A opção de lanterra Não Aqui eu abri a porta Começa a dar merda Acho que aqui Um pouquinho mais pra frente Aqui meus carinha É aqui Eu acho que Olha Que porra Que porra né Agora porra Dei as caralho Foi mal Chegar entrando assim Busco a um polícia Vindo aqui E me viremos Contigo Eu acho que eu tava fazendo Uma reza louca Lé Viremos contigo Aí já vem A merda já Né Foquinha do mal Aquele chute Na Do lado Pescoço Esse chute Foi foda O que que tem aqui A chave Né Aqui a gente pode sair Tá aqui Tem mais alguma coisa Não Tá Vamos ver se a gente Encontra aqui Sei lá Munição Deixa eu ver Já tem opção Da maleta Cadê o item Que a gente Cadê o negócio Que a gente pode Botar na maleta Aqui Um mapa Tempo que daria Pra colocar Nos parar Na maleta Aqui Agora Como Fabricação Vamos ver se tá aqui No extra Essa parada De colocar na maleta Acho que não Como é que ele ficou Com esse óculos Isso aí que ficou legal A aparência é tudo Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tá aqui São os pontos Tá Quero ver o negócio Da maleta Cara Eu liberei Mas Onde eu troco Isso Não faço Ideia Na moral Era pra ser Aqui Na maleta Troca Essa parada Ou não Onde está Essa opção Era pra estar Em extra Tem a maleta Mas não posso Trocar Ela O que tem Aqui Vamos ver Bem Powder Mesmo E acho Que já Dá pra ver Os caras Cadê os caras Dá pra pegar Os caras No stealth A gente já Pode ir pra cá Ou pegar Os caras Ali Tem os caras Que não tem Não ia aparecer Agora Não Os caras Não estão Aparecendo Agora Não Vocês vão Aparecer E Não Os caras Não estão Aqui Não Primeiro Tem que ir Pro outro Lado É Pelo visto É Nem Confundir Vamo' Lá Jogo Jogabilidade São muito Boas Cara Isso Eu posso Falar Para Vocês Cadê Aqui Vai Tem um Rato Gigante Aqui Peraí Bicho Trouxe Macabro Aqui Aí A situação eu estou sendo morto Agora Agora os caras estão por aí Está falando para fugir L2 para mim, R2 para atirar Básico Estou jogando PC Mas estou jogando com o controle do PS4 Isso aqui Cadê a faca? A faca está bem mais O outro você tinha que segurar Segurar para virar Para movimentar Que evolução que a gente tem Na jogabilidade Vamos ver o que dá para fazer O que foi isso? O cara Está fora O bicho toma um tiro O cara está ligado Ele dá o charge Isso só piora Tem 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 Tipo assim cara Deixa eu ver se eu estou com munição Nada Como é que apaga A parada Acho que Mano eu confundi o comando todo Apagar a lanterna eu não sei né Isso aqui Isso aqui cancelar também não sei Ah Cancelar pode ser aqui Acho que a lanterna ia ser automático Vamos ver se a gente pega A gente tem alguém aqui Vamos eliminar os caras né mano Só que não dá para mim Aquele cara ali fica Tem alguma forma de a gente pegar ele por aqui Aqui ó Não tem não Ali eu acho que Talvez deixar ele nos ver e sair na Puxar ele para cá para a gente pegar ele por aqui Ali que a gente tem que fazer mais ou menos isso Para ser mais fácil Aí vai nos ver aqui se eu ficar de frente Quer ver ó Que eu vou dar uma movimentada para cá Eu vou dar uma movimentada para cá Eu dei um tiro mas Eu quero confundir Que eu ia confundir a desgrama toda Aí, vê o outro, né? Aí, tem que esquivar com R1 Duas balas Já comecei apanhando Que belias, hein? Tinha munição no outro lado ali Eu vim pra cá, mas pra nada, né? Porque já tinha visto aqui Não, acho que... É, pra nada, já tinha vindo aqui Só fui pra matar os caras mesmo Deixa eu ver se... Eu me lembro que tinha pego alguma munição aqui, cara Não sei se... Uma víscera dos bichos, beleza Acho que tá no segundo andar, eu acho, a munição Esquiva Não... Esquiva tem? Abaixar... Não... Esquiva a gente se movimentar mesmo Deve ter alguma munição, tem erva Menos porrada de bob, né? Então, a gente tem que pegar mais erva Eu filho, acho que eu tô sem balinha Ninho Aqui é o condor A filha do presidente A bebê águia Ela deve estar no vilarejo As informações estavam certas Ótimo Tem que localizar um lago próximo Ela pode estar lá Entendi Eu vou ver o que eu desculpo Não demora O que aconteceu com o povo daqui? A minha escolta É... Pera aí Eu tenho que ir A gente se fala Não, tu pegou munição, hein, cara Tem que ver o negócio da maleta, tá ligado? Não sei se eu já tô com a maleta Não, acho que ela é dourada a maleta Vamos ver se vai liberar isso aqui Alguma coisa Alguma coisa E aí 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 Aqui dá patina naquele bicho ali só tô com uma bala né Deixa eu ver Só põe uma bala aí meu filho E aí Vou copiar com R2 E aí 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 É que fino Para recarregar Quadrado Pô Merda Eu atirando Mania tá ligado Mania de fazer igual no outro Não Com bala assim para ficar gastando assim não cara Deixa eu ver aqui Ó Ó Ó Deixa eu ver aqui no menu se a gente consegue Graffitar Não Bom Bom Vamos salvar aqui na pindaíba mas vamos Adicionar Adicionar algumas coisas ali Despertando mano ali esqueci de ler Pensa Ah Aqui tem as armas Deixa eu ver se dá para trocar a maleta Aqui dá para trocar a maleta aqui ó E aí temos aqui a de prata E essa aqui que a gente Ó A gente tá com essa né A gente tá com essa A de ouro Deixa eu ver Deixa eu ver a diferença Não A gente tá com a de prata Deixa eu ver Essa aqui Qual a diferença É só o Visual né Uma de ouro aqui Ó Maior taxa de obtenção de munição para pistola Essa aqui maior taxa de que Presitas Presita Presita é ouro Alvorã Ah Cada maleta tem um negócio né cara Ah Essa aqui presita deve ser o gold né E essa aqui é munição No começo é meio sem munição né cara É Deixa eu ver aqui Arma né Tem dois armas aqui Quanto mais armas melhor Organizar isso aqui melhor Vou colocar isso aqui em cima cara Isso Cola Ok Ok É E aí É É É É É É É o dinheiro é bom depois né cara, no começo aqui, tem uma parada ali deixa eu ver, é isso aqui cara, não pera aí, dispensa personalizar maleta, acho que é isso aqui, ah os amuleto tá aqui ó, mais 30% de frequência de bônus de fabricação de munição para pistola, 15% mais recuperação de vidas, em ervas verdes né, aqui, isso aqui é bom é tipo, por exemplo, equipar na direita no centro, ah isso aqui ó, isso aqui é o visual né, dá para equipar os dois, dá para equipar os dois mano, legal, tá, tá o bônus ali então, agora a gente tá com bônus, ok, taxa de munição de pistola, aqui que eu tinha né, guardado, eu já peguei, isso aqui o que, aqui eu salvo o jogo né, vou esquecer de salvar, aqui né, ok, ok, é isso, é isso, bom, deixa eu ver como é que tá a minha vida, eu acho que eu ganho, eu tomo mais uma porradinha ali, aguento mais uma porradinha né, tá um pouco escuro, tá, o bicho já me viu lá atrás, é para matar esses corvos aí, não se fodei mole, a armadilha de lobo, o poder pelo visto, ali eu já nem aguento, estou falando de maneira, não mostrar a podridão assim o personagem ficar né, nojado, e tem munição, o negócio é uma árvore que nasceu uma árvore dentro da casa, que loucura, aqui eu acho que tinha uns armadilha armada né, agachar, estou ligado, nessa aqui eu, acho que eu me lembro, alguma coisinha, agachar, tem uns caras ali na frente, tá, os caras estão ali cara, estão ali em cima, será que dá, mas é que esse cara ali é muito difícil pegar stealth ele, tem um lá atrás se eu não me engano, mano, é o foresteiro, os caras tem faro mano, cadê o outro, temos dois, vem cá vem, dá para fazer um acete né, isso aqui, pegar aqui ó, os caras, meio que, os caras estão dando um charge agora mano, nossa, o cara deu um charge agora aqui, o cara me deu um charge ali agora mano, calma, já entendi, já entendi, acho que aumenta, é ali, deu um aumento, tô com duas balas dessa aqui, vou usar essa arma aqui, dá uma corrida para cá, olha o cara mano, o cara vem com o charge, o cara vem com os caras e finiche, caralho, eu sou um bichão mesmo hein, dá para lá porra, o que que tá marcando aquele negócio ali, ah, dá para finalizar ó, dá uma corrida para o lado aqui, ok, ok, vamos, essa, tá mostrando um, deixa eu ver aqui se tem, ah lá ó, e essa aqui tem mira, e essa aqui tem o que, quero ver potência né, potência dela é 1.10, 1.10, vamos ver se, essa aqui é o que, ela, dá para botar em menu, registro de atalho, acho que já está aqui, a gente precisa apertar né, a gente tem essa mania de apertar, para trocar de arma, mas não precisa não, bom, a gente tem reserva de munição aqui, isso que está no barulho de outros bichos aí, vamos, vamos, vamos ver se tem alguma coisa aqui no caminhão, olha no time, ali a armadilha que está no chão, é, no caminhão não tem nada não, não tem nada não, volta, enfim, passando correndo assim, eu não gosto não muito não, sou um cara que mais explora então, opa, cadê, olhando para trás, não olha, para baixo quer dizer, hehehe, viajei agora em, deixa eu ver como está minha vida, perdi vida à toa aqui, tem um carinha aqui atrás, dá para dar, deixa eu ver, o que é que eu tinha, está ruim, o cara está ali só, só marcando caixão maluco, está mirando na cabeça, está escuro, não consigo enxergar, eu acho que dá para acertar aqui, é, hehehe, aí não né meu filho, aí não né, bicho, ó, munição, erva vermelha, ok, granada de arturdoamento, eu estou, cara, é, mais para frente, deixa eu ver como está a situação da munição, ainda está, dá para armar mais, eu troco a maleta, de acordo com a situação né, esses bichos da respawn, acho que não né, acho que não tem nada disso não, e isso caiu aí, caiu a cabeça de um, de um ser, você é macabro mesmo hein, tá, aqui o negócio já, já fica mais complicado, isso aqui não tinha no outro né, isso aqui é mais, dramático, o outro bicho já está morto, pegando fogo já, isso aqui você vê o cara sendo morto na hora, o cara quer fazer sacrifício né mano, é a vez merda já, daqui, aqui, tinha vários load né cara, a gente viu isso aqui, tinha um load aqui, tá ligado, para entrar para cá, tem uma caixa aqui em cima ó, como é que, como é que eu vou ir para cá, aqui, aqui, aqui os bicho vão nos ver, vai nos ver ali né, pode escorrer, mas não pode esconder, tá bom né bicho, aqui, uma galinha ali, tem uma erva verde ali, na frente né cara, como você sabe que eu estou aqui meu filho, vamos combinar né, fabricação de itens, alguns materiais, incluindo recursos, pálvoras, facas, são usados, na fabricação, de diversos tipos, de itens, obter novas receitas, de fabricação, para poder criar, ainda mais, itens diferentes, beleza, combinação, fabricar né, no caso aqui, fabricar, temos aqui ó, aqui ó, é, deve ser o mesmo esquema do outro né, que se você pegar, a laranja, o amarelo, não sei, você aumenta o máximo de vida, o banhal ta maneiro, ta bem, ta bem claro assim, ta bem limpo, a dublagem ta muito boa cara, ta muito boa mesmo, lembra que aqui, tinha uma galera aqui, eu entrava sempre, eu entro sempre, nessa casa aqui, tá, ele fecha a porta, sozinho, automático, eu acho que ó, aqui mano, isso é que faz barulho, faz barulho, mas os cara não, aqui tem um esquema de puxar, para a janela, aqui dá para puxar, para a janela, tem alguma, tem uma velha ali, esperando para não, dar uma encravada, para a janela, tá bem feitas as paradas né cara, então, vai ficar de boa aí, tá gente, eu já vou lançar dois vídeos hoje, é isso aí, até o próximo, fui!